E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Lavinia Cruz e essa é a terceira prática das oficinas de dança para idosos e adultos nas oficinas culturais de 2020 aí da Secretaria de Cultura de Franco da Rafa. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a salsa. A gente vai fazer alguns passinhos, depois eu vou colocar aqui uma busca para vocês irem mensagens junto comigo. Bom, a salsa vai ser o último estilo das aulas de dança de salão que a gente vai trabalhar virtualmente, né? Quando a gente for lá para as aulas práticas, eu vou retomar aí na dança de salão com vocês mais das aulas virtuais da parte de dança de salão, do conteúdo de dança de salão. Isso vai ser o último, tá? A partir da quinta-feira que vem eu vou estar trabalhando outro estilo com vocês. Bom, vocês vão perceber que a salsa, ela tem uma semelhança muito grande com outro estilo de dança aí que eu já mostrei aqui para vocês. Prestem bem atenção aí na aula e no final vocês falem para mim com qual estilo que eu já acharam parecido. Vamos lá? O primeiro passo é o básico lateral. Como que ele é feito? Você vai marcá-la do ladinho e voltar. esquerda voltou, direita voltou. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Certo? Bom, em todos os passos que eu faço aqui, é interessante que você faça esse bracinho aqui ondulatório que é o mais tradicional da salsa, mas é interessante que você crie seus próprios passos também para dar o seu próprio estilo para dança. Como é que a gente pode fazer isso? Bom, começou aqui. Quando você se sentir seguro, você muda. Alô, com o bracinho do lado. Você pode passar a mão na cabeça. Pode levantar esse braço. Pode descer esse braço. certo? Usa aí a sua criatividade. Isso aí é um exercício muito bom para desenvolver a coordenação e a sua expressão corporal, tá? Vai fazendo isso em todos os passos. O segundo passo vai ser o básico frontal, que marca esquerda na frente, direita atrás. Esquerda na frente, direita atrás. direita na frente, esquerda atrás. Certo? E aí você também faz a brincadeira que eu propus para você, de usar braços diferentes. direita atrás. Pode levantar o braço, pode passar aqui por trás. É bom que você vai sentindo, né, o que a música for pedindo aí para o seu corpo, para que você vá colocando aí na, na, durante a sua dança. O terceiro passo que eu vou estar ensinando para vocês vai ser a marcação atrás. Como é que vai ser? Piso atrás, levantou na frente. Tipo um efeito de gangorra. Só que aqui a gente sempre mantém os dois joelhos um pouco flexionados, tá? Marcou atrás, levantou. Foi esquerda, voltou. Marcou direita, voltou. Esquerda, voltou. Direita, voltou. E você vai aí brincando com os braços, tá? Usa sua criatividade, abusa bastante dela e coloca aí as suas características, a sua cara na dança, tá? Bom, diferente das outras aulas, os outros vídeos que eu passei para vocês, nesse eu não vou colocar uma coreografia específica, né? Os outros passos que eu ensinei também, as outras modalidades, os outros estilos, né, vocês podem ir colocando, tentando fazer em outras músicas também. É legal a gente fazer essa brincadeira. Mas, nessa aula, eu quero que vocês treinem sozinhos e que vocês desenvolvam a sua criatividade sozinhos. Por quê? Eu falei toda aquela questão dos braços, para que vocês usem o braço, a mão, que vocês se sentirem à vontade, que vocês criem, né? Então, eu acho que se eu colocar aí uma proposta de coreografia, talvez ele esteja limitando você. Então, eu acho que seja muito mais interessante, nesse primeiro momento, vocês treinarem os braços aí da forma que vocês se sentirem à vontade. Eu vou soltar a música agora e vocês vão me acompanhando aí. Eu vou dar a deixa para me acompanhar aqui no movimento dos pés. E vocês podem ir fazendo o braço, que vocês se sentirem à vontade. Se quiser se manter só aqui, se mantém. Se quiser ir ousando e fazer outros movimentos de braço, vocês podem se sintam à vontade para isso, tá? Vamos lá? 1, 2, 3 Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, Continua! Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, Vai voltar agora. Um, dois, três. Tchau. Eu espero que vocês tenham gostado aí da aula, pratiquem bastante, deem uma olhadinha na playlist que eu vou deixar aqui pra vocês. Pratiquem bastante na casa de vocês, convidem as pessoas que estão junto com você nessa quarentena a fazer essa aula. Todas as aulas aqui de dança de salão, elas estão sendo pra práticas individuais, para que não haja necessidade aí de um contato físico mais próximo com outra pessoa. E afinal, muitas pessoas que devem estar assistindo essa aula também moram sozinhas, então não teriam como praticar isso a dois nesse momento. Tenham gostado da aula, que vocês tenham conseguido aprender direitinho. Se não conseguiu aprender ainda direitinho, volta lá nos vídeos, treina de novo, põe outras músicas, estimula aí o seu coordenativo de várias formas, em várias velocidades. É isso que é muito interessante de se fazer, pra que vocês possam criar aí uma certa agilidade na hora de pegar os passos. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se divertido. Dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, que eu vou deixar o link da matrícula pra esse curso, quando ele puder ser presencial, né? Que vai acontecer aos sábados, lá no Centro Cultural, das 8h30, 10h30 da manhã. Faça sua inscrição, convide outras pessoas pra assistir. E, bom, é isso. Até a próxima quinta-feira, com uma modalidade nova pra vocês, tá? Tchau!